A gasolina voltou a subir de preço. Hoje, quem precisou abastecer encontrou o combustível no valor acima de R$ 3,70. Muita gente ficou assustada com a alta, já que há duas semanas o litro chegou a ser encontrado por até R$ 3,04. Na Avenida Paralela, o litro da gasolina está custando R$ 3,75. O do álcool sai por R$ 2,98. Cristiane foi com o marido abastecer o carro e ficou impressionada com a variação de preços. Semana, mais ou menos, passada eu coloquei de R$ 3,04. No meado da semana eu botei de R$ 3,49 e hoje com um susto R$ 3,70 e alguma coisa. Neste outro posto, que fica no bairro da Pituba, o litro da gasolina sai por R$ 3,79 e o do etanol custa R$ 2,97. Teve gente que tomou um susto. Há uma semana atrás, mais ou menos, o preço era R$ 3,08, R$ 3,09, R$ 3,18 e agora quase que todos os postos da cidade estão em torno de R$ 3,70, R$ 3,80. Parece que todo mundo combina o preço e em uma semana, na outra semana, todo mundo com o preço acima. Só neste mês, o preço dos combustíveis mudou oito vezes. Desta vez, a gasolina, que estava mais barata em Salvador, subiu 1,7%. É tanta variação que até confunde o consumidor. Estou achando um absurdo. A gente chega em um posto e abastece de R$ 3,30. No outro dia está de R$ 3,70, R$ 3,80. É um absurdo isso. Eu não consigo entender, não. O diesel caiu, né? Porque eu tenho um carro a diesel. Aí está mais fácil sair com o carro a diesel do que a gasolina, porque está muito caro. Por precaução, este estudante preferiu encher logo o tanque. A dúvida, né? A gente tem que ver. O medo é a gente achar que está alto. No outro dia está maior ainda, né? Então a gente tem que aproveitar e abastecer. Este mês, a Petrobras anunciou uma nova política de variação de preços para buscar mais igualdade com o mercado internacional. O repasse para o consumidor fica a critério dos proprietários dos estabelecimentos. O presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis confirmou que os empresários ainda estão se adaptando a esta nova realidade. O preço é livre. Cada revendedor coloca no preço da sua bomba aquilo que ele acha mais conveniente. O que existe, no entanto, hoje no Brasil é que existe uma carga tributária muito grande que sinaliza o preço. Você tem a formação de preço com várias pessoas que participam do mercado, como a distribuidora e os postos de gasolina. E, finalmente, o consumidor. Mas no meio do caminho existe a carga tributária.